Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, nos ajude no compartilhamento dos nossos vídeos. Se você ainda não assistiu o vídeo aí que nós fizemos, o último vídeo, falando sobre as incoerências de Edir Macedo, assista esse vídeo, visite aí a playlist de vídeos e assista. E eu quero que você, se você gostar, dê o seu like, ative as suas notificações, tá bom? E, por favor, sempre eu peço que você compartilhe com os seus amigos, mande para alguém que você acredita que vai gostar deste conteúdo. Nesse vídeo nós vamos, juntos aqui, ouvir um vídeo e ver, né? E ver o vídeo de Jadson, mais conhecido como o Jajá do Capeta, segundo os pastores. Então, nós vamos ver que não é só o Macedo que tem algumas incoerências, né? Isso vem do Macedo e vai descendo, vai descendo. E os seus pastores, seus bichos, seus líderes também são tão incoerentes quanto Edir Macedo. Nós vamos ver que Jadson fala uma coisa e nós vamos fazer algumas perguntas, tá bom? Nós vamos fazer algumas perguntas para o Jadson. Claro que, com certeza, não teremos as respostas. Nós não teremos as respostas com certeza. E esse vídeo eu estarei colocando lá no Telegram, tá bom? Esse vídeo na íntegra, completo, porque eu não posso pôr aqui esse vídeo. Não posso pôr aqui esse vídeo, tá bom? Então, eu estarei colocando lá no Telegram e peço que você analise, veja o vídeo aqui até o final e analise também o que o Jadson fala. Vamos ver se, de certa forma, não é uma incoerência tudo o que esses cães gulosos falam. Vamos lá, então? Vamos botar o nosso fone aqui, tá, pessoal? Vamos botar o nosso fone e vamos botar o que o Jadson está falando sobre a noite da alma. Ele sabe que todo mundo tem uma alma, menos os ex-pastores e ex-obreiros, ex-bispos. Segundo a Cristiane Cardoso, o ex não tem alma. Ex não tem alma. É uma pessoa desalmada. Por isso que é pra você que é pastor, obreiro, não se interessar pelos ex. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver aqui o Jadson, esse bicho, falando sobre a noite da alma. Qual a importância da noite da alma pra todo mundo? Vamos ver aqui, vamos escutar. Pera aí. Sabia que ninguém escapa do tribunal de Deus? O que eu mais acho interessante, pessoal, nessas falas mirabolantes, linda, maravilhosa, né? São falas que tocam a alma das pessoas. Esses bispos, eles têm umas tiragens assim, só que nunca servem pra eles. Nunca servem. Nada servem pra eles. Servem para o povo. Ele está dizendo o seguinte. Você sabia que a coisa mais importante que você tem é a sua alma? Hã? Você sabia que a coisa mais importante é a sua alma, pessoal? Ó, e ninguém escapa do tribunal de Deus. Dos homens podem escapar. Quantas pessoas já viram a justiça do homem falhar? Quantas pessoas já viram pessoas se corrompendo e dando sentenças que não eram justas? Agora, imagine você prestar conta com alguém que tu sabe, que tudo vê, que te conhece, que registra cada momento da sua vida. O que você fala, o que você faz, ao homem, foi dado o direito de viver uma vida só. Depois disso, juízo. Pense nisso. Nós ter, vamos ter aqui a quinta noite da alma e o assunto vai ser o juízo final. É bom que você tenha juízo, tá? É uma coisa que eu vou te perguntar. Jadson Santos, o baianinho, o mais conhecido como Jajá do Diabo, o Jajá do Capeta pelos pastores, né? E é bom que você tenha juízo, Jadson Santos. É bom que você tenha juízo. Porque você, Jadson, você é dono de empresas milionárias, milionárias. Você vem com esse papinho dizendo que a coisa mais importante é a alma, que as pessoas, quantas pessoas já tiveram sentenças dadas por esses homens, por homens, no caso, né? Que os homens podem dar uma sentença injusta. Porque não vem, porque não fazem nada, não tem como saber de nada. Mas você imagina, Jadson. Você imagina, Jadson. Você no dia do juízo, se você acredita realmente nisso. Porque eu não acredito que você acredita. Tá? Pra mim, eu acho que vocês não acreditam na Bíblia. Imagine você, Jadson, no dia do juízo. Só imagine você no dia do juízo. Você chegando no tribunal de Deus. Que tudo vê. Que tudo enxerga. Que tudo escuta. Que tudo sabe. E que dele não passa absolutamente nada. Imagine você, Jadson. No dia do juízo, chegando até o tribunal do Altíssimo. Do verdadeiro Deus. Não do Deus que vocês dizem que servem aí. Mascaram o Deus verdadeiro com o Deus de vocês. Imagine você, Jadson. Tô falando porque é você que gravou o vídeo. Mas você é simplesmente aquilo que Edir Macedo é. Avarendro. Imagine você. Chegando até Deus. Chegando até o verdadeiro. Aquele que tudo pode. Que viu tudo da tua vida. E você apresentando pra ele as tuas empresas. Aquilo que você conquistou. Aquilo que o Mascido deu pra você. Os milhões que você tem nas suas contas. Os milhões que você tem no teu nome. É isso que você vai ter pra apresentar. Para o Criador dos céus e da terra. Imagina, Jadson. Eu espero que você, Jadson, tenha juízo. Eu espero. Mas, acredito, eu creio aqui. Que isso aí é papo pra boi dormir. Porque, na verdade, o que vocês querem. É atrair pessoas pra vocês. Vocês não estão nem aí pra alma. Pra das pessoas. Vocês não estão nem aí pra alma de ninguém. Porque, se vocês estivessem realmente interessados com a alma das pessoas. Vocês não eram milionários. Vocês não tinham milhões com vocês. Eu espero, Jadson. Que você tenha juízo. Eu acredito que esse papinho é para trazer pessoas medrosas. Pessoas que estão nesse mundo sem conhecer o verdadeiro evangelho. Porque vocês não pregam o verdadeiro evangelho. Né? Então, eu espero que você tenha juízo, Jadson. Vamos lá. O que ele fala mais aqui? Ó. Eu espero que você tenha juízo. Ele tá falando. Porque, senão, quando você se deparar com o tribunal de Deus. Com o juízo final. Você vai ter uma surpresa muito triste. Te digo a mesma coisa, Jadson. Você vai ter uma surpresa muito triste. Tá? Você vai ter uma surpresa, mas muito triste. Eu já conversei com pessoas, diz ele aqui, que foram condenadas a 5 anos, 10 anos, 20 anos de cadeia. Elas disseram que foi um dia horrível. Quando o juiz decretou ali, a sentença foi algo muito forte. Mas elas sabiam que iam ser presas e depois iam ser soltas. Né? Elas sabiam que iam ser presas e depois iam ser soltas. Vamos lá. O meu querido vai falar mais aqui. E as pessoas que foram para o juízo final e foram condenadas. Essas pessoas, meu amigo, minha amiga. Elas vão ter 5, 10 anos de condenação. Essas aqui, ó. Aí ele mostra uma foto de umas pessoas, tudo de branco, né? Lá, sendo julgadas. E depois alguém, um céu todo cheio de luz com as pessoas que foram para o céu. Né? Essas aqui, elas foram, se deram mal. Viveram como se não pudessem prestar conta com ninguém. Será que vocês não estão do mesmo jeito, Jadson? Vivendo como se não tivesse que prestar conta para ninguém. É o que eu sempre digo. Vocês não acreditam nas escrituras. Porque se vocês acreditassem, Jadson, vocês não estariam aí enganando as pessoas, tirando tudo que elas têm, mentindo para as pessoas que a fogueira santa é uma campanha de Deus. para mudar a vida delas. Mentindo para... Eu falo isso, Jadson, sem... Isso aqui é de medo. Isso aqui é de medo de vocês, de vocês serem de Deus. Porque eu não creio que vocês sejam de Deus. E eu tenho a maior certeza, certeza absoluta que vocês de Deus não têm nada. Tá? Então, essas pessoas se deram mal, Elis. Já essas aqui, ó, pensaram no mais importante, né? Pensaram antes de agir. E tomaram uma atitude mais importante da sua vida. Se entregar ao Senhor Jesus. A vida eterna. Olha, aí ele fala sobre a quarta-feira, a quinta-noite da alma, aí ele fica pegando relatos de pessoas que se afastaram da igreja. igreja. Aí, papo vai, papo vem, quantos anos? Quantos anos? Dez anos? Quinze anos? Cinco anos? Vinte anos afastados. Afastados de Deus? Olha só, pessoal. Como eu sempre digo, e eu sempre vou falar, a Universal não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, com Cristo. Não tem nada a ver. Pode falar, pode chamar de tudo, menos do Evangelho, o que é pregado dentro da Universal. Aí tá ali, né? Botam as pessoas lá na frente, falam com ela, e, né, aquela coisa, dizendo, vinte anos longe da presença de Deus. Aí ele dá uma palavrinha aqui de novo, fala com todo mundo, ah, pessoal, a coisa mais importante que tem é a sua alma, e não sei o quê, não sei o quê. tudo isso, tudo isso, para que a pessoa venha ficar presa dentro de uma instituição. E o dia que você conhecer o verdadeiro Evangelho, você vai sair dessas sinagogas. Você vai se afastar desses lugares, que não te acrescentam em nada. Porque o Evangelho é assim. O Evangelho é simples. O Evangelho é amar, o Evangelho é se doar pelas pessoas. não como eles fazem, né? Eles trazem as pessoas para os seus apriscos, enganam ela dando envelope do dízimo, envelope de oferta, envelope da fogueira santa, fazem as pessoas trazerem milhões para eles, e eles, o Jadson, o próprio Jadson aí, que é o que tá falando, discursando, falando sobre a alma, cuidado, pra que você tem que ter juízo. E você, Jadson? Cadê o teu juízo? Mais uma vez eu vou falar pra ti, Jadson. Você é a laranja do Macedo, você é empresário, ou você é bispo? Se você é um bispo, você não poderia ter esses milhões que você tem em seu nome. Se você é um empresário, você não poderia ser bispo, porque os bispos não tem nada, segundo o Macedo. E aí? Você é um laranja? Eu acredito que essa resposta, você não vai nos dar. Você não vai nos dar. Esses milhões que estão no teu nome, segundo informações, você é o bispo mais rico que terá universal. É o pau-ferro aí do Macedo. O Macedo confia muito em você pra colocar essas empresas, tantas empresas, no teu nome. E aí, Jadson? Cadê o juízo, Jadson? Cadê o juízo? Será que você vai chegar diante do Altíssimo e vai chegar pra ele e vai apresentar as empresas que o Macedo deu pra você cuidar? Os milhões? Porque é só isso, é só isso que você tem pra apresentar. E não adianta querer usar pessoas assim pra botar medo naquelas que já estão, que podem sair. porque elas vão sair. Aqueles que querem conhecer a verdade vão conhecer a verdade. E ponto. Não adianta. Aquelas pessoas que querem realmente Deus vão sair deste lugar. Pessoal, você que chegou até aqui, eu peço que dê o seu like, que ative as suas notificações, por favor. Nos ajude no compartilhamento. Nos ajude no compartilhamento. Aqui embaixo está o link do Telegram, grupo do Telegram onde eu vou pôr esse vídeo, vou colocar esse vídeo lá do Jadson, e você analise da forma que você achar melhor. comente o que você acha, o que você achou sobre sobre esse caso. O Jadson é cara de pau ou não é? Tem milhões no nome e está aí pintando de santinho de quem tem juízo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho